Tem muito cabelinho novo, vivo com os cabelinhos espetados, então acho que eu vou levar pra testar. Eu peguei dois Huffles pra ele, mas que na verdade eu como junto. Peguei pela primeira vez na vida, nunca tinha comprado 5kg de farinha. Gente, esse pão de queijo do forno de Minas é tudo de bom. A parte que vocês sempre querem ver, né? Oi, gurias! Tudo bem? Nem quanto tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui no canal, que é compras de mercado. A gente voltou de viagem, então lá em casa não tem nada, 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 gente. Minha geladeira tá tipo água e ovo. Então eu vim aqui no atacadão agora, já que hoje tem que comprar bastante coisa assim do grosso mesmo, sabe? Porque quando é compra mais de fruta, legume, pro dia a dia, eu compro em mercado mais perto de casa. E aí agora que tem que fazer essa compra assim do mês, aí eu vim aqui no atacadão. Então eu vou levar vocês comigo pra gente ver como é que tá o preço das coisas, que olha, nem entrei, já tô com medo. Mas espero muito que vocês gostem desse vídeo, se inscreva no canal e também me siga lá no Insta, que eu compartilho a nossa rotina todos os dias por lá. O Bruno ama esse tipo de chá assim, ó. Tanto esse assim, quanto esse mate-leão, mas geralmente a gente pega de limão ou de pêssego. Ele gosta muito e eu sempre falo pra vocês olharem o preço por litro, porque é muito mais prático levar assim, ó, sabe? Ó, é muito mais prático levar assim, porque já é pequenininho. Só que aqui tá saindo R$3,19 cada unidade dessa, ou seja, o litro custa R$7,08. E aqui, a média do litro desse grandão tá saindo por R$4,66 e é o mesmo produto, sabe? Então sempre a gente tem que se atentar a ver o preço por litro, porque às vezes engana a embalagem. Eu tô precisando de uma máscara pra cabelo, mas da linha da Eusebio só tem essa linha cor de rosa aqui, que é a Glicolic Gloss. E da Pantene, que eu gosto da Pantene, não tem máscara, só tem assim, ó. Que na verdade é condicionador, não é nem máscara, é só condicionador. Ó, aí tem assim, mas é só opção de condicionador. E eu gosto de máscara pro meu cabelo. E aí eu não tô achando. Ó, tem assim também, 3 minutos milagrosos, mas também é condicionador. Daí o ruim do atacadão é que às vezes tu quer algumas coisas em específico que não encontra, né? Falando em coisa de cabelo, eu vi indicação desse produto aqui, ó, dessa gelatina. Que você passa com, tipo aquele aplicador de rímel, sabe? No cabelo, e aí ele organiza os fiozinhos novos, antifreeze e tal. E eu que tenho muito cabelinho novo, vivo com os cabelinhos petados. Então, acho que eu vou levar pra testar. Gente, socorro! Fiz a compra do mês. Não consigo nem empurrar o carrinho. Agora só falta o papel higiênico, que eu deixei por último, que não ia caber no carrinho se eu deixasse por primeiro, né? Ocupa muito espaço. Então agora eu vou pegar só o papel higiênico e partiu. Gente, já cheguei em casa e esse daqui foi o saldo. Meu Deus, muitas coisas, mas é porque assim, realmente não tinha nada em casa, gente. Nada! Não sei assim como é que chegou nesse estado, mas parece que a gente se mudou hoje pra casa e tava assim vazio. Vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto. Aqui eu comprei bastante hortifruti, né? Porque, como eu disse, 500 vezes estava sem nada. Comprei maçã, manga, batata. Aí a batata, eu comprei dois pacotes. Comprei essa e comprei quatro nesse pacotão aqui, ó. Porque eu quero fazer batata recheada hoje à noite, pra mim e pro Bruno. Então já comprei batata grande aqui, justamente pra fazer batata recheada. E umas batatas médias, assim, pra dia a dia, né? Então, pepino, a maçã que eu falei. Aí, pimentão. Eu comprei pimentão verde e aqui o vermelho e o amarelo. Comprei cenoura, comprei repolho, cebola. Essa laranja aqui, que é a laranja do céu, ou laranja de umbigo, ou laranja baía. Tem gente que chama cada um de um tipo. Então, peguei laranja. Peguei tomate, peguei limão. E peguei laranja pera pra fazer suco. Aqui, uma melancia doce, daquelas pequenininhas. E uma abobrinha. E aqui, uva. Eu acho que de... E aqui alface, não sei se falei alface. Mas eu acho que de fruta, legume e verdura foi isso. Ah, e aqui embaixo tinha batata doce. Agora vamos lá, gente. Não sei como é que eu vou continuar, mas vamos lá. Vindo pra esse lado aqui, peguei de frios. Não vou contar carne ainda, tá? Ah, aqui tinha beterraba. Gente, aos poucos as coisas vão aparecendo. Beterraba. Aqui comprei Yakult, que o Bruno adora. Comprei esse pão artesano aqui pra fazer torrado integral. É 30% integral, na verdade. Pode ser. Eu queria, na verdade, o normal. Eu não queria nem o integral, mas não tinha. Aí, comprei fermento biológico seco pra fazer pão. Comprei ninho, leite ninho em pó. Comprei bisnaguinha, que a Cecília come bisnaguinha. Aí, de frios aqui, eu comprei essa margarina. Ela é com creme de leite e amanteigada. Parece ser... É com sal. Parece ser bem gostosa. Acho que é nova no mercado, inclusive. Aí, comprei alho picado. Creme de ricota light. Pra ver se eu como umas coisas um pouco mais... Pra ver se eu como um pouco mais saudável, como vocês podem ver. Ah, hipocrisia, não é mesmo, queridas? Vamos lá. É, o que mais? Requeijão cremoso. E desse lado aqui, daí, creme de leite. De porcarias? Comprei algumas. De gordice, eu comprei o bis black. E tem um bis branco perdido por aí, que daqui a pouco a gente acha ele. Gosto muito dessa pipoquinha salgada aqui, ó. Tem na doce também, mas eu gosto da salgada. Então, comprei dois pacotinhos. Esse clube social aqui é uma delícia. E tava bem barato. Geralmente, ele custa uns seis, sete reais. Eu encontrei por quatro. Então, eu comprei de sabor queijo parmesão. É tipo um petisco, assim, pra comer fora de hora e tal. Muito gostoso. Aí, também tem o sabor de barbecue. Tem o sabor de marguerita. É muito gostosinho. Aí, tava na promoção também esses sagodinhos yoquitos. Que eu adoro. Tava, tipo, dois e pouquinho. E eu quase não encontro dele no mercado. Então, tava baratinho. Peguei alguns. Que, às vezes, pra ver filme, coisa assim, ao invés de pipoca, eu acabo comendo salgadinho. Então, eu peguei esse daqui, sabor queijo. Esse daqui também. Esse daqui de conchinha. E esse daqui de cebola. Só que o Bruno não gosta desses salgadinhos, assim, da yoque. Ele gosta só de ruffles. Então, eu peguei dois ruffles pra ele. Mas que, na verdade, eu como junto. Então, eu peguei dois ruffles aqui. Aqui atrás, eu peguei aveia em flocos. Porque a gente usa muito pra fazer mingau, pra fazer panqueca pra Cecília. Então, aveia em flocos finos. Eu não conheço essa marca, Apt. Mas espero que seja boa. Então, peguei aveia em flocos finos. E aveia em flocos normais da Italac. Também da Italac, peguei leite semidesnatado. Esse óleo de girassol. Que eu não gosto de óleo de soja. Então, eu sempre compro de girassol. E aqui, duas amanditas. Que também é o doce preferido do Bruno. Então, eu peguei aqui. Peguei esse biscoito de arroz. Que a Cecília ama. Com chia e linhaça. Eu gosto dessa daqui com chia e linhaça. Porque tem um pouco mais de sabor. Aqui é só de arroz integral puro. Não tem nem sabor. Parece isopor. Aí aqui, peguei algum suco tang. Que a gente, às vezes, toma no almoço. Porque é mais rapidinho. Vindo pra cá. Peguei esses Iopró aqui. Que é proteína, né? São 15 gramas de proteína. Então, no lugar do iogurte. Ou pra tomar fora de hora e tal. Então, comprei Iopró. Peguei dois de chocolate e um de banana. Tinha um, gente, que era sabor batata doce. Quem é no mundo que toma um negócio? O sabor batata doce. Alguém me explica. Aí, eu comprei extrato de tomate concentrado. Porque eu amo que os ingredientes é o quê? Só tomate, ó. Ingredientes, tomate. Só isso. É 100% tomate. Então, tava tipo R$1,80. Achei bem baratinho também. Peguei quatro pacotinhos. E daí, eu peguei esse daqui sabor pizza. Porque a gente tem massa de pizza aqui. Então, quando a gente faz a pizza em casa. Daí, eu coloco desse. Aí, comprei dois duetos de milho e ervilha. Dois. Tudo eu comprei dois. Café. Ketchup. Peguei um grandão pra não pegar dois pequenos. Então, peguei esse grandão aqui. Aí, aqui eu peguei farofa. Dessa tradicional mesmo. Peguei um feijão vermelho. E um feijão carioca. Porque o feijão preto já tem em casa. Então, peguei outros dois tipos pra gente intercalar. Então, às vezes a gente cozinha de um. Às vezes a gente cozinha de outro. Aqui, eu peguei polentina. Na verdade, eu queria farinha de fubá normal. Pra fazer polenta. Mas, não achei. Então, peguei essa polentina. Que é da Quaker. Peguei duas também. Aqui, açúcar demerara. Que é o açúcar que a gente acaba usando, assim, pra cafés e coisas assim. Pra adicionar açúcar, né? Nas coisas que a gente usa. Então, açúcar demerara. E daí, açúcar branco. Geralmente, eu uso só pra... Se tem um bolo, alguma coisa. Uma receita e tal. Daí, açúcar refinado. Pra receita. Peguei pela primeira vez na vida. Nunca tinha comprado cinco quilos de farinha. Mas, a Cris, que trabalha aqui em casa, vive fazendo bolo pra gente. Então, já peguei uma de cinco quilos. Agora, ela vai ter o quê? A missão de fazer muitos bolos pra usar essa farinha de cinco quilos. Peguei essa massa aqui. Que é um talharine. E peguei uma batata palha. Eu nem queria esse tanto de batata palha, né, gente? Um quilo vai dar pra um ano isso aqui. A gente não come muito. Mas, os outros pacotes eram muito menores. E era praticamente o mesmo valor. Então, acabei pegando um quilo de batata palha, né? Gigante o pacote. Então, de comida, foi isso. Agora, eu vou lá pros frios pra mostrar pra vocês os frios. Então, chegando aqui. Nesse mercado que eu vou, como ele é atacadão, não tem açougue. Então, tu tem que pegar as carnes que já tem prontas lá. O que eu gosto é porque é mais barato do que em açougue. Ou lugares que a gente compra a carne, tipo assim, carne moída. Eu não comprei porque não fazia na hora. Então, a gente deixa pra outra oportunidade. Então, eu comprei colchão mole. Comprei costela desossada. Aqui, mais um pedaço de colchão mole. Porque o colchão mole, eu faço bife. Então, aqui é pra fazer bife. A paleta é pra fazer carne de panela em pedaços. E aí, a costela é pra fazer a costela, né? É normal. Então, aqui eu peguei filezinho sassame. E peguei também uma sobrecoxa. Aqui, ó. Um pacote de sobrecoxa. Que a gente gosta de fazer assada justamente com batata. Aí, aqui eu peguei pão de queijo. Gente, esse pão de queijo do forno de Minas é tudo de bom. Sério, o forno de Minas, se vocês quiserem uma parceria sincera, eu aceito. Porque é o melhor pão de queijo que eu já comi. Aí, aqui tem queijo mussarela. Aqui tem essa batatinha. Olha, que bonitinha. Batata congelada. Brócolis. Presunto. Gente, esse tanto de presunto dá um mês aqui em casa. Então, eu separo em dois, três pacotes e congelo. Porque a gente não come tudo isso rápido, não. Então, só que não tinha pequeno. Só tinha esse tamanho família. Então, eu acabei pegando. E também não tinha peito de peru. Que eu queria peito de peru. Não tinha. Tinha ou mortadela ou presunto. Daí, acabei pegando presunto. Mas, vou ter que dividir isso aqui em três e congelar. Uma pizza da Seara. Aqui é uma pizza de frango com catupiry. E esse aipim. Que é colhido na safra. Então, ele é bem macio. Aí, pra cá, tem torradas. Que a gente ama torradinha no café da manhã. E aí, aqui de bebida, eu peguei duas Coca-Cola sem açúcar e um chá. Agora, voltando lá atrás, eu vou mostrar os produtos de limpeza. Desse lado, então, eu comprei Limpol. Desse limpar vidros aqui. A gente tem o negócio de espirrar. Então, eu compro só o refil. Comprei detergente. Comprei cinco detergente. Comprei shampoo e condicionador pra Cecília. O condicionador, eu uso tanto esse quanto o amarelo de glicerina. São uma delícia da Johnson. Mas, esse daqui é pra cachos. Cecília não tem cacho, mas eu gosto do cheiro. Então, tá tudo certo. E esse daqui, ele é um sabonete pra hora do sono. Que dá pra usar da cabeça aos pés, né? Então, dá pra usar no cabelinho também. Mas, ela tem shampoo, né? Comprei esse Limpol multiuso aqui. Que é um... Tipo, veja multiuso, só que Limpol. Ilustra móveis. Comprei sabonete. Gente, tomara que esses sabonetes aqui sejam cheirosos. Porque, ultimamente, eu tenho comprado uns sabonetes que não fica cheiro. Comprei da Francis, de lavanda e âmbar. De orquídea e quartzo. E de cereja e anguilang. Então, espero que sejam uns cheiros que fiquem, assim, no banho, no banheiro, no corpo. Porque os últimos que eu comprei... Nossa, parece sabão de sebo, assim. Não tem cheiro nenhum. Isso, que são marcas boas, tá? Mas, enfim. Comprei esse Rai de Multinsetos aqui. Que o nosso tinha acabado. Desodorante. Comprei um pro Bruno. E comprei um pra mim. Eu gosto do Rexona, aquele de caixinha. Que é o Clinical. Mas, também não tinha. Então, comprei esse pra não ficar sem. Daí, comprei esse... Essa máscara. Que eu também queria outras opções. Não tinha. Então, comprei esse daqui. Eu tava usando lá na casa da minha mãe. Até que eu gostei. Bem boa. Mas, eu queria outras opções. E comprei aquela gelatina pro cabelo. Pra ver se eu consigo dar um jeito nos fiozinhos novos. Comprei Vanish líquido e Vanish de Grânulo. Aqui tem creme dental. Então, eu peguei um desse Sorriso. Colgate Tripla Ação. E o pro Bruno, esse Colgate Luminous Right. Que é o que ele gosta. Ai, cansei. Vamos lá. É brilhante, né? Sabão líquido. Comprei esse da brilhante. E peguei esse daqui também. Que eu nunca testei. Mas, o cheiro é muito bom. E eu gosto do amaciante dele. Empurrei a cadeira aqui. Eu gosto do amaciante dele. Que é esse coco e baunilha. Tomara que o sabão líquido seja bom também. Peguei papel toalha. Peguei água sanitária, né? Peguei esse desinfetante. Que eu coloco nos frasquinhos pro banheiro. Aqui eu peguei esponjas. E aqui, tava dois reais essa luva, gente. Luva de látex multiuso. Tomara que não seja descartável. Assim, tão, tão fina. Porque tava dois reais. Achei barata, peguei três. E aqui eu peguei um saco de 30 litros. Pra colocar no lixeiro do quarto da Cecília. Pras fraldinhas dela. E eu acho que é isso, gente. Brócolis congelado, eu acho que eu já falei. E daquele lado também. Então, é isso, minha gente. É isso. Quanto vocês acham que deu essa compra? Para o vídeo e comenta aqui embaixo. Quanto essa compra teria dado aí na sua cidade? A parte que vocês sempre querem ver, né? Então, aqui, ó, mil trezentos e cinquenta e três e quarenta e sete. Foi isso daqui que deu essa compra. Como eu falei, essa compra foi assim. Porque não tinha nada em casa, né, gente? Nada mesmo. Então, foi uma hiper compra. Tem coisas aqui que vai durar uma semana. Tem coisas aqui que vai durar dois, três meses, né? Que nem aquele pacote de batata palha. Eu acho que vai durar um ano. Então, a gente compra conforme precisa. Mas foi uma big compra, né, gente? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui. Fazer mercado comigo. Fazia muito tempo que eu não gravava esse vídeo para vocês. Olha nós lá no espelho. Fazia muito tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que você achou. Se os preços na sua cidade também estão mais ou menos nesse valor. Está tudo muito caro. Mas a gente sempre conversa sobre isso, né? Graças a Deus. Mesmo estando caro, a gente tem condição de comprar, né? Então, a nossa gratidão ao Senhor sempre. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!